Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente veio falar pra vocês 5 top criptomoedas e a gente trouxe uma moeda, fica até o final do vídeo, que vale a pena o estudo. Duas coisas que eu quero deixar claro antes de começar o vídeo, que eu acho super importante. Pessoal, vocês me perguntaram se eu invisto em Bitcoin. Sim, eu invisto em Bitcoin. Comecei, fui estudar a moeda, abri a conta onde eu confio, que é o mercado Bitcoin, eu invisto pouco da minha carteira, tá gente? 3% da minha carteira é uma moeda que é volátil, tá? Então tem que ter cuidado pra não começar a investir e não ter ganância. Segundo ponto, pessoal, cuidado pra não confundir Bitcoin com pirâmide. Eu sempre falo isso porque eu vejo pessoas falando comigo que Bitcoin é furado, que Bitcoin... e não é verdade. Tem muitas pessoas investindo em Bitcoin, o Bitcoin teve uma valorização absurda esse ano, então tome muito cuidado e investigue muito bem, tá gente? Isso aqui é uma opinião sincera que eu tô dando aqui pra vocês. A primeira top criptomoeda é uma moeda que eu invisto, é a única moeda que eu invisto, tá bom, pessoal? Que é o Bitcoin, tá gente? Que eu uso como reserva de valor. Falei pra vocês que eu tenho aí 3% da minha carteira. Muitas pessoas vêm utilizando o Bitcoin como reserva de valor, né? Ele tem se provado. E o valor hoje de um Bitcoin, põe aí na tela, Catoche, o valor de um Bitcoin eu comprei quando teve uma queda, que tava valendo 27 mil em março, no dia 18 de março, e hoje quanto está valendo o Bitcoin? Coloca na tela pra gente, Catoche. E se você, meu amor, tem dúvidas sobre Bitcoin, como investir, já coloquei vídeos falando sobre o Bitcoin, como comprar Bitcoin na prática, mas eu vou deixar um vídeo especial aqui pra você, tá? É só clicar que você vai saber mais aí sobre Bitcoin. A segunda criptomoeda, pessoal, que eu escuto muito falar por aí, as pessoas falam, é a Ethereum, tá gente? A Ethereum é uma plataforma também descentralizada que é capaz de fazer aí aplicações e contratos inteligentes através da tecnologia do blockchain. Essas aplicações descentralizadas, elas são feitas exatamente como elas são programadas. Então, a partir do momento que se assina o contrato, ele é imutável, ou seja, não dá pra modificar. Não existe a possibilidade de sofrer fraude, interferência de terceiros, o contrato é imutável, tá bom, pessoal? Depois que assinou, esse contrato não tem como mudar. E aí a gente vai colocar, né, Catoche, meu menino de ouro, o valor do Ethereum hoje, da moeda Ethereum aí pra vocês na tela. Pessoal, o seguinte, vocês me perguntam muito por onde invista a Exchange, que eu confio, e eu sempre falei, tomem muito cuidado, estudem, pra que vocês, de repente, não caiam em furadas, tá bom, pessoal? E eu sou muito sincera aqui com vocês. Eu invisto pelo mercado Bitcoin, tá? É a maior corretora aí da América Latina, já ganhou prêmios, enfim, tem mais de 1.8 milhões de clientes. Então, eu confio no mercado Bitcoin, inclusive, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, abre a sua conta digitalmente, gratuitamente, vai conhecendo a plataforma. E se você quer começar, meu amor, com Bitcoin ou, enfim, com outra moeda, começa devagar, estuda, vai conhecendo pra você investir com segurança, tá bom, gente? A terceira criptomoeda, a gente vai colocar aí pra vocês no vídeo, é o Bitcoin Cash, tá, gente? Que é conhecido como BCH. Ela foi criada no dia 1º de agosto de 2017 porque teve um congestionamento na rede de Bitcoin e aí eles decidiram criar essa moeda, que é uma cópia melhorada do Bitcoin. Essa criptomoeda, ela é regida por um protocolo alternativo, que aumenta a capacidade de transação, por exemplo, do Bitcoin. Sendo esse o principal ponto aí da criptomoeda. Isso acontece, pessoal, pelo tamanho do bloco que é diferenciado, que é de 8 mega em comparação aí de 1 mega do Bitcoin. Esse bloco maior, gente, que é de 8 mega, por que que ele é maior? Porque é pra evitar o problema aí de escalabilidade, que o Bitcoin tem 1 mega, então fica difícil de ser escalado. E aí a gente vai pôr na tela quanto vale, né, Catochi? Opa! O Bitcoin, quanto vale uma moeda Bitcoin Cash? Coloca aí na tela pra gente, Catochi. Pessoal, a gente estuda muito, a gente estuda bastante pra trazer esses conteúdos pra vocês, que vocês perguntam, a gente quer trazer sempre bem explicado. Então a gente vai pedir o quê, Catochi? Like! Um like, dá o seu like pra gente, compartilha esse vídeo com algum amigo que queira saber, com seus amigos, enfim. E ativa o sininho porque a gente sempre traz conteúdos novos pra vocês aqui no canal. A quarta moeda, pessoal, que a gente trouxe pra vocês é a Ripple, que é conhecida como XRP. É um sistema bruto de liquidação em tempo real, câmbio e rede de remessas. A Ripple, ela foi criada em 2012 e ela permite fazer transações globais, seguras, instantâneas e de qualquer tamanho, praticamente gratuita, sem rejeições. Ele suporta tokens representando moedas fiduciárias, criptomoedas, commodities ou qualquer unidade de valor. Como, por exemplo, milhas de voo e qualquer telefonia móvel. No seu núcleo, o Ripple baseia-se em um banco público de dados, que usa um processo de consenso de pagamentos, que permite trocas e remessas em um processo aí distribuído. Usado por instituições, por exemplo, como Santander, o protocolo Ripple tá sendo cada vez mais utilizado aí pelos bancos. Como tecnologia de infraestrutura de liquidação. Muitos analistas consideram essa moeda mais vantajosa que outras moedas e também com um preço melhor e com mais segurança. E hoje, quanto está custando uma moeda XRP? Catochi coloca pra gente na tela. E antes de eu falar a quinta moeda, que eu sei que você tá curioso, curiosa, né, que é uma moeda que vale muito a pena o estudo. Olha só, gente, eu vou deixar o meu Telegram. Tá aqui na descrição do vídeo, é gratuito, a gente faz conteúdos exclusivos na nossa comunidade VIP. Acessa lá que vocês vão ver quando eu compro Bitcoin, quando eu vendo. Eu coloco todas as minhas compras e vendas, inclusive de Bitcoin, que vocês podem ficar sabendo dentro do meu Telegram. A quinta moeda é a USD Coin. O USDC é uma stable coin, referenciada aí no dólar americano e executada no blockchain. Ela foi criada por duas empresas grandes aí de consórcio, que são a Circle e a Coinbase. E essa moeda, ela sempre vai ter um valor muito aproximado de um dólar ou igual a um dólar. Que é a moeda mais forte, mais estável aí do mundo. Você usa a segurança e a transparência do blockchain, há uma moeda que é muito segura e muito forte, que é o dólar. A USDC tem crescido muito, tá gente? E muitos adeptos aí da criptomoeda têm investido na USDC. Hoje uma USDC, Catote coloca pra gente na tela, está custando praticamente o que vale aí um dólar. Bom, hoje a gente trouxe pra vocês, né, as principais cinco aí criptomoedas. E todas essas criptomoedas pra negociação vocês encontram no mercado Bitcoin, tá gente? Que é a corretora que eu invisto em Bitcoin de uma forma simples e prática, tá? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link pra você, meu amor, abrir conta no mercado Bitcoin. Enfim, pra você conhecer, pra você ver a plataforma, você que se interessa em investir em Bitcoin, que quer investir com segurança, eu invisto lá. E o link está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é gratuito. A gente sempre fala aqui com muita transparência e muita verdade pra vocês. Comenta aqui embaixo com a gente no vídeo se você já investe em alguma dessas moedas, se você investe, enfim, em Bitcoin. Eu só invisto em Bitcoin, ainda não invisto nas outras moedas. Comenta aqui com a gente se você tem dúvidas, enfim. Isso aqui, esse canal é pra você, meu amor. A gente quer ver você aprender, tá bom? Voa Brasil! Um beijo de luz e fiquem com Deus!